Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fran, mais conhecida como a Fran Chocolates ou Fran Souza, como tá escrito no meu canal, tá bom? Então tá, gente, o que eu vim mostrar pra vocês, tá? Eu acabei de fazer, tá? Esses ovinhos fritos, olha que gracinha, tá super em alta, tá? Esses ovinhos fritos de chocolate, então fiz esse e fiz o de coração, olha que gracinha que ficou, tá? Eu imprimi essa tagzinha, é, escrito, pensou que iria ficar sem ovo nesta Páscoa? Olha que gracinha. Então, o que que a gente vai precisar pra tá fazendo? Lindos, né? O que que a gente vai precisar pra tá fazendo esses ovinhos de Páscoa? De Páscoa, né? Ovinhos de chocolate. Primeira coisa, o acetato. Gente, esse acetato eu paguei um real neles, tá? Já vem o formato certinho, tá bom? Vamos precisar do chocolate branco. Eu tô usando essa marca Norcal Purato Premium. É muito bom, gente. Maravilhoso, tem um gosto excelente, eu super indico, tá? Muito bom mesmo. Vamos precisar também das tags, tá? Eu imprimi. Peguei no Google, você pega em PNG. Só que a luz da câmera não ajuda, né? A hora que ela dá um feche. E imprime. Fita de cetim, né? Vamos precisar de caixa para ovo de colher de 150 gramas. É a sugestão que eu tô dando pra vocês, tá, gente? Eu sei que tem lugares que fazem as próprias caixinhas, né? Desse ovinho, mas eu não encontrei quem fizesse pra mim agora. E aí você vai retirar essa parte, você não vai utilizar, tá bom? Você vai usar o fundo e a tampa, mais nada. Eu só vou ficar aqui até mais de cá, ó, porque tá batendo a luz da minha outra cozinha pra cá. Tá dando essa sombra. Então, nós vamos, continuando aqui, nós vamos precisar de corante para chocolate. Corante para chocolate, gente, tem a tampinha marrom, tá bom? Aí ela é de própria pra chocolate. Nós vamos precisar do laranja e do amarelo. Vamos precisar também desse... Ele corta redondinho, sabe? Que é pra dar o furinho, tá? Pra tá colocando a fitinha. E vamos precisar também do lado de palha, tá? Pra forrar o fundinho da caixinha. Então, é isso. Vamos começar, então? Nós vamos começar derretendo o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Se você preferir fazer em banho-maria, ok. Eu derreto no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Gente, já tá dessa cor porque eu já fiz as duas que vocês viram aqui, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho como chegar nesse tom. Primeiramente, eu derreti o chocolate, certo? 30 em 30 segundos. Depois, eu peguei a luz, ó. Eu peguei um vestígio de laranja. É vestígio mesmo. Assim, cisco de laranja. E apaguei o branco. Depois, eu vim com a maior quantidade que foi o amarelo. Mas é de pouquinho em pouquinho. Porque, não sei se é a marca, não sei se é porque ele é pastosinho. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Porque ele é bem forte, tá? Rapidinho chega no tom, tá bom? Ó. Tá vendo aqui, ó? Gente, com a luz é difícil. Mas, ó, é pastosinho mesmo, 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 mesmo. A vó não precisa derreter, não. Depois que você esquentar, nem nada, não. Depois que você derrete o chocolate, você vem colocando e mistura. E vai dar o tom, tá? Pessoal, desculpa de eu estar passando o braço toda hora que meu celular está carregando. E ele tava ao contrário. Agora que eu... Que eu inverti. O cabo dele aqui, tá bom? Vamos lá. Então, gente. Depois de fazer esse processo que eu expliquei pra vocês direitinho. Agora a gente vai fazer primeiro... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui a caixinha. Só um minutinho. Aí, vocês vão fazer primeiro a parte da geminha. E vai colocar pra gelar, tá bom? Porque ela precisa endurecer aqui a parte de cima pra vir com o chocolate branco. Senão, se mistura. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Eu vou chegar aí bem pertinho de vocês, gente. Aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vai ser retinho. Ó. Pega um pouquinho na colher. Centraliza. Até a marquinha, ó. Uma colherzinha já foi, ó. Já deu a quantidade que eu preciso, ó. Foi. Foi até demais. Eu vou fazer um só pra vocês verem, tá? Como eu já expliquei. Porque eu já fiz dois. Aí, ó. Vou bater pra tirar o ar. Tá? E colocar pra gelar. Tá bom? Quando der gelar essa geminha, a gente vem e coloca o chocolate branco. Pessoal, agora, ó. Olha lá, a forrinha, ó. Ficou fosso, ó. Secou, tá? Agora, a gente vem com o chocolate branco derretido, ó. Eu não coloco, eu não adiciono corante pra ele ficar branco. Porque, realmente, o chocolate branco não é branco, né? Tem um sinal de amarelinho nele. Igual o chantininho, né, gente? Não é branco. Mas eu não adiciono nada, não. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, você só coloca aqui, ó. E vamos preenchendo, tá? Pra poder voltar pra geladeira. Aí, pessoal, agora, você, depois de colocar o chocolate, você bate do mesmo jeito, pra sair o ar, pra deixar o arzinho. Tá, ó. Fica cheio de ar. O chocolate. E volta para o freezer, tá bom? E volta para o freezer, tá bom? Agora, eu vou pesar pra vocês verem. E aí, ó. E a balança não fala grandes coisas, né, gente? A balança soltou, né? Aí, ó. Vou pôr um papel aqui. Vou ligar ela aqui. Acho que não vai mostrar, né? Peraí, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ah, tem que tirar essa rebarbinha que sobra, tá, gente? Tem uma rebarbinha aqui. Tá? Aí, vocês limpam bem bonitinho. Tudo bonitinho. Tá bom? Deixa essa rebarbinha, não. Tá? Vamos pesar aqui. Peraí. Então, pessoal, minha balança tá tirada. Ela não quis pesar de jeito nenhum. Então, mas pesa em média. Esse aqui que eu fiz, eu pesei aquela hora, deu umas 57 gramas. Mais ou menos, tá? Então, gente, eu vou dar... Como eu dei a sugestão da caixinha, tá? Eu vou estar dando agora uma sugestão mais em conta pra vocês, que também vende bem. Que são os saquinhos de silicone transparente. 15 por 21, 15 por 22, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem a embalagem. Aí, vocês vão colocar no saquinho. Amarrar a fitinha. Amarrar a fitinha. Ah, e antes de amarrar a fitinha, a gente vai furar, né? Com esse furador aqui, ó. Você fura a ponta. Passa dentro do furinho, tá? E a gente vai dar um laço aqui. Olha só, que gracinha, gente. E nós temos aqui, ó, mais uma sugestão de venda, tá? Esse aqui, com preço mais em conta. Você pode estar vendendo ele a 5 reais. E esse aqui na caixinha 10, por exemplo. Se a caixinha for personalizada própria, aquela caixinha de ovo, até uns 15 reais, vale a pena vender. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais essa dica aí pra Páscoa, tá bom? Eu vou estar vendo, mostrando pra vocês. Se der tempo, é claro, na correria, né? Da Páscoa. Eu fazendo as encomendas, a correria, a rotina. Mas, o que eu puder dar de dica pra vocês, eu vou estar dando, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Então, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!